Prova especial, Raul e Irene Crespi, atenção, partida para o sétimo apálido programa, Espaguete e Yaksuba. Yaksuba foi pela janteira, tirou meio corpo, coroa vinteira, Espaguete em segunda, Corona corre em terceiro, established em quarta, em quinta, Bela Bisca, Garota do Verde em sexto, Irish em sétimo, Bintang, oitavo, Grancha e nono, Niffin Sweet corre em décimo, último Lacristines, já vão para o final da reta oposta, vão descer na grande curva, e lá por fora, Corona tomou conta da carreira nos mil metros finais, dois corpos para Bela Bisca, tomando o segundo, Yaksuba, terceiro, established em quarto, Espaguete, quinto, Bintang, em sexto, Irish em sétimo, Grancha e nono, Garota do Verde em nono, em décimo, Niffin Sweet, assim as competidoras já abordam a segunda parte da curva, com Lacristines em último, e já vão abordando o tiro direto, Yakudana é a ponteira, Bela Bisca, segundo Yaksuba, terceiro, established em espaguete, em quinto, com um pórdo na última curva, e já entram pela reta final, Yakudana é a ponteira, Bela Bisca, Carrega pelo lado de fora, a curva de Bela Bisca, established em mais aberta, em quarto, aparece Yaksuba lá por dentro, cruzaram os 400 metros lá, a curva nem a ponteira, mantém a vantagem no meio corpo, Bela Bisca, carrega pelo lado de fora, em parelho, em parelho, domina, vem para a ponta, vem para a ponta, enquanto o Irish carrega por fora, Irish vai carregando duro pelo lado de fora, e já vai dominando a carrega, vai para a ponta, Irish, vai tirando vantagem no meio corpo, o corpo inteiro, aqui por fora, a garota no verde, tomar a segunda, Irish em número oito, mastiga a vitória, segundo, garota no verde, terceira neve suíte, cruza a faixa final, está aí o resultado.